Bem-vindas e bem-vindos ao Lulação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos aqui para a nossa leitura de hoje, após alguns dias sem vídeo aqui nesse canal, mas eu estava todos esses dias com vídeos no outro canal, o Baralho Cigano Diário, por isso é que ultimamente eu tenho dito para vocês se inscreverem também lá no canal Baralho Cigano Diário, porque pode ser que tenha vídeo em um dos canais e no outro não, certo? Então o link, se você ainda não participa, se você está aqui e ainda não participa do meu outro canal, está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, inclusive tivemos vídeo hoje lá também, e o tema lá foi o seguinte, o que ele ou ela realmente quer comigo? Essa pessoa tem algum bloqueio, algum tipo de trava ou dificuldade emocional? Fizemos essa leitura lá, e no outro canal, no Baralho Cigano Diário, as leituras são mais profundas, mais cartas na mesa, mais detalhadas, aqui no Lulação, vídeos mais rápidos, né? Para quem prefere esse tipo de leitura, de qualquer modo, os dois canais vão te ajudar, e se você participar dos dois, então você vai receber as notificações e ver qual é o tema que é mais adequado ao seu dia, certo? Então vamos nessa, e você que ainda não se inscreveu aqui no Lulação, claro, se inscreve aqui também, se você está conhecendo agora, ativa as notificações e deixa o seu like, tá? Temos aqui o nosso baralho, as nossas pedrinhas na mesa, hoje é terça, então nesse canal nós temos o hábito de falar de sentimentos, aqui olhando para as cartas, às terças-feiras, e a pergunta é como está o sentimento dele ou dela hoje? A gente vai pegar parâmetros aqui para você entender um pouco mais do seu momento aí, com a pessoa de quem você gosta, com os sentimentos dele ou dela relacionados a você, e também circunstâncias da vida que podem fazer parte disso, tá? Então vamos embaralhar as nossas cartas, partindo para a leitura aqui. Então embaralhei, cortando o monte, e vou colocar, como é o nosso costume aqui no Lulação, dois montes com três cartas, e eu uso aqui o mesmo baralho, né? Lá no baralho cigano diário, eu trabalho com diferentes baralhos na mesa, perfis diferentes de leitura, né? Então escolhe aqui o seu monte, cartas da esquerda com a pedrinha citrino, e aqui na direita, quartzo fumê. O primeiro monte que eu pego é sempre da esquerda, tá? Então você que já participa aqui sabe como é, se você está participando da primeira leitura, eu pego primeiro as cartas da esquerda, se você fizer essa escolha já fica aí comigo. Se você escolher as cartas da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, e aí você pode avançar, se quiser um pouquinho, tá? Para chegar lá direto lá na sua mensagem. Então como está o sentimento dele ou dela, só mentaliza a pessoa de quem você gosta aí, para ter essa resposta a partir de agora. Então vou pegar primeiro as cartas da esquerda, vamos lá. Cartas com a pedrinha citrino, vamos ver o que temos para interpretar aqui na mesa. Cartas do coração, do sol e da torre. São boas cartas, principalmente como a coisa começou ali para a gente, abrindo a carta do coração, que já é a carta que traz a energia do amor na mesa. Então mostra uma pessoa que gosta de você, que está bem conectada afetivamente com você, experimentando a força do sentimento, uma carta que pode mostrar bastante da entrega emocional, junto com o sol que mostra uma pessoa, por exemplo, se você está em um relacionamento, uma pessoa realizada ao seu lado, satisfeita com o que vocês estão vivendo a dois, na verdade. Então a carta do sol traz a ideia da satisfação, da realização, do bem-estar, da felicidade que a outra pessoa experimenta na convivência com você. Isso para quem está em um relacionamento. Se não for o seu caso, por exemplo, você conhecendo alguém agora, e eu sempre dou diferentes exemplos para ajudar a cada um aí, conforme o seu caso. Se você está conhecendo alguém nesse momento, então essas cartas mostram intenções recíprocas. Se você está começando a gostar, está já desenvolvendo as suas intenções de criar oportunidades a dois, vemos reciprocidade. Para quem está separada, separado, então vemos alguém que não te esqueceu, que gosta de você, um sentimento que não se perdeu, saudade. Essas cartas podem falar sobre isso, certo? Temos ainda a torre, na sua leitura. A torre no baralho cigano, que sempre vai falar um pouquinho sobre introspecção, sobre aquilo que a pessoa aguarda mais para si, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos todas essas ideias aqui, conforme eu passei para vocês, no coração e no sol. Aí você pode pensar, poxa, mas está gostando de mim, tem a entrega emocional, pode ter intensidade, está feliz com o que a gente experimenta juntos, mas isso não está sendo demonstrado, né? Faz sentido, se você, de repente, está com essa sensação, porque a torre mostra alguém experimentando esses sentimentos, mas não necessariamente demonstrando. Uma pessoa ali, de repente, mais discreta e tendo mais contato com esses sentimentos, sem demonstrar, sem colocar tanto em prática o que está experimentando. Então, por um lado, nós temos uma carta que favorece a entrega emocional, que é o coração, porque realmente pode colocar mais intensidade, mais paixão no viver, né? Mas também a torre. Então, de repente, isso acaba se alternando, né? Ora, a pessoa se apresenta mais a você, mostra mais disposição de viver as coisas a dois, e, de repente, também tem os momentos onde você quer mais da pessoa e a pessoa não te entrega esse mais. Aí vem ali a introspecção, o momento onde a pessoa se retrai, quer ficar mais ali no próprio canto, sem compartilhar tanto do que está sentindo, tá? Então, são cartas que mostram, de repente, uma ideia até mesmo de equilíbrio, aqui no modo de ele ou ela conduzir as coisas com você, levando em consideração os sentimentos, tá? Alguém que quer promover os momentos a dois, o que vocês podem experimentar juntos, mas também preza pela própria individualidade, pelo próprio espaço, certo? Então, momentos nos quais, de repente, isso daqui não é demonstrado, é um momento onde a pessoa está ali mais no cantinho dela, na torre, querendo mais da própria individualidade. Então, é a questão de percepção para não forçar a barra nesses momentos aqui, tá? Então, são cartas que mostram uma boa sequência de um relacionamento, mostram oportunidades a dois, para quem está distante, separada, separado, são cartas que mostram alguém que não te esqueceu, com boas intenções relacionadas aqui a você, um sentimento de saudade, mas, ao mesmo tempo, gente, no caso específico aí das pessoas separadas, com essa torre, nós vemos alguém experimentando, então, essas emoções, esses sentimentos, mas são cartas aqui que, de repente, mostram alguém que não toma uma atitude neste momento, tá? Exatamente pela torre. Alguém que está em contato com esses sentimentos, com essas emoções, mas que não vai colocar em prática, não vai agir a respeito, pelo menos por enquanto. Mas o fato de os sentimentos estarem presentes aqui, né? Mostram que oportunidades podem surgir. Combinado? Então, essa foi a leitura com as cartas da esquerda, com a pedrinha do citrino aqui. Agora eu vou trazer a outra opção da mesa, cartas com o quarto sufumê. Vamos lá, para você que fez essa escolha, então, como está o sentimento dele ou dela hoje? Que nós temos aqui, entre vocês, cartas da cigana, da mulher, né? Carta 29, a árvore e a montanha. Essas duas cartas aqui são muito boas, né? Para mostrar o que a outra pessoa está sentindo, para falar sobre os sentimentos. A carta da mulher, em primeiro lugar, já traz a emoção à tona. Então, uma pessoa mais dada à emoção do que à razão, nesse momento, no modo de lidar com você. Isso vai facilitar a expressão dos sentimentos, vai facilitar a pessoa entrar em contato com os próprios sentimentos, com aquilo que pode experimentar relacionado a você, né? E aí, de repente, alguém que sai de um comportamento defensivo e gera uma facilidade maior para se entregar, para falar do que sente, né? Para expor, realmente, o que vai no coração, né? Junto com a árvore, que mostra um sentimento associado à ideia de progredir na vida com você. A carta da árvore é muito ligada a relacionamento, as questões afetivas, exatamente pelo fato de ela apresentar aqui uma energia de algo duradouro, né? Que cria raízes, que gera frutos, e isso a gente só consegue vislumbrar dentro de um relacionamento, dentro de algo que é construído a dois, uma caminhada, realmente, lado a lado, né? Então, essa ideia faz parte do sentimento da outra pessoa por você, né? Das intenções, do que está nos planos, né? Então, alguém que quer se relacionar com você ou manter-se ao seu lado. Tudo depende de qual é a sua situação, né? Se você está em um relacionamento, por exemplo, dando aqui diferentes visões às cartas, imaginando diferentes casos, né? Se você está em um relacionamento, essas cartas mostram alguém desejando permanecer ao seu lado, firme na caminhada a dois, né? Com a ideia de que vocês juntos podem gerar frutos e que o emocional flui muito bem aqui. Já temos uma situação um pouco diferente na montanha, que está aqui, já vou falar disso, tá? Mas vou citar os diferentes exemplos aqui primeiro. Então, em um relacionamento, essas cartas mostram um sentimento, um desejo de sequência daquilo que vocês estão vivendo, né? Se tudo está numa boa, então, seguir assim, tá? Se tem algum probleminha acontecendo a dois aí, então, esse problema pode estar na montanha, de repente, dificuldades pelas quais vocês atravessam juntos também, mas que não abalam o que a outra pessoa sente por você, tá? Então, nós temos a ideia de um sentimento relacionado a dificuldades passageiras também, algum tipo de obstáculo, por exemplo, para pessoas que mantêm relação à distância, é difícil se encontrar, não dá para estar junto sempre, uma dificuldade natural. Só para citar um exemplo, né? Há outras dificuldades também que podem surgir a dois. Qualquer tipo de obstáculo, qualquer situação que atrapalha, né? Para vocês se encontrarem com frequência, para desfrutar mais de uma relação. Então, isso está simbolizado aqui na montanha. Isso pega um pouco também no sentimento da outra pessoa, na percepção de como as coisas acontecem ou podem acontecer entre vocês. Porém, como eu falei, nada que abale o que a outra pessoa sente, nada que modifique as intenções que ele ou ela tenha por você, com você, né? De poder criar oportunidades a dois para uma experiência de vida, certo? Aqui com a árvore e com a carta da cigana. Para quem, de repente, está conhecendo alguém agora, essas cartas aqui mostram alguém que está imaginando já poder criar uma situação com você de convivência, onde possa existir entrega emocional, onde vocês possam trabalhar juntos dentro de um propósito afetivo, dentro de um propósito amoroso. Por exemplo, se você está conhecendo alguém agora e você já tem a ideia de querer relacionamento, você não quer nada casual, né? Isso não te serve, tá? Então, você está lidando com a pessoa certa, porque nós temos aqui alguém que também tem o propósito de relacionamento, de compromisso, tá? Exatamente para vocês poderem crescer juntos aqui, progredir afetivamente, alcançando frutos, né? Um relacionamento que gera frutos, tá? Coisas boas para serem experimentadas a dois. E aí a carta da montanha está mostrando, de repente, até aquela questão que é interessante, do início de qualquer relação, quando a gente conhece alguém, os desafios que envolvem a conquista, né? Uma pessoa disposta a te conquistar, disposta a, de repente, superar barreiras aí, né? Que possam existir entre vocês, exatamente pela vontade de poder criar oportunidades a dois, tá? Para quem está separado ou separado, está distante, está sem conversar, essas cartas mostram, então, de repente, aqui, momento difícil, a dois, né? A montanha, os obstáculos presentes, mas intenções presentes também. Então, para quem já teve um relacionamento, está com saudade aí, essas cartas mostram que a outra pessoa não te esqueceu, né? A emoção ainda traz as lembranças positivas do que vocês viveram juntos, isso não foi esquecido, e, de repente, apesar das dificuldades presentes, né? Isso pode ser visto como desafio também, que pode ser superado. Então, uma pessoa que, de repente, está naquela situação assim, eu não esqueci, não vou atrás nesse momento, né? Mas as lembranças estão aqui, então, quem sabe, uma oportunidade da vida possa reacender a chama, sabe aquela ideia de vamos deixar acontecer, vamos deixar fluir, deixa eu ver o que tem para... o que a vida tem para mostrar? Então, alguém que pode estar, mais ou menos, nessa situação com você, né? Se surgir uma oportunidade, não vai criar dificuldades para vocês terem uma conversa, para, de repente, entrar no assunto, quem sabe, retomar as coisas, mas não são cartas que mostram, propriamente, alguém agindo nessa direção, nesse momento, certo? Mas vemos, de qualquer modo, alguém, então, que não te esqueceu. Isso, claro, falando para as pessoas aí, separadas, né? Para quem teve uma briga, foi cada um para um lado, enfim, temos essa ideia, tá? Então, falamos assim, olhando para as três cartas, aqui da cigana, da árvore e da montanha, e trazendo diferentes contextos para quem está em relacionamento, para quem está conhecendo alguém, para quem brigou e quer voltar, para quem está separada, separado, certo? E fechamos assim, então, a nossa leitura. Reforçando o convite, visitem e façam a sua inscrição lá também, lá no meu outro canal, Baralho Cigano Diário, porque as leituras estão acontecendo, para ser mais sincero, com maior frequência lá do que aqui, tá? Então, aqui eu dei uma olhada, foram seis dias, sem ter um vídeo aqui no Lunação, mas todos esses dias, teve vídeos lá, no Baralho Cigano Diário, tá? Então, para você não ficar sem mensagem, participa dos dois canais, assim, se não estiver aqui, lá vai ter, ok? Te espero lá, então. Antes de você sair, deixa o seu like aí, como energia de troca, você recebeu a sua leitura, você me dá o seu like, tá? Podemos combinar assim, conto com o seu apoio, um abraço e até o nosso próximo encontro.